No final de 31 de março de 2022, a Organização Defensores dos Prisioneiros, conhecida como PD, informa que existem 1.027 preços políticos em Cuba, sofrendo sentenças judiciais e disposições da acusação sem intervenção judicial, indicam em seu último relatório. De acordo com a última lista do PD, publicada no dia 7 de abril de 2022, dos 1.027 preços políticos presentes na lista atual, 891 são das manifestações antigovernamentais, como eles chamaram, de 11 de julho de 2021. A organização não governamental reconhece que o número real seria pelo menos 30% maior. Mencionaram que a repressão se estende às famílias dos preços políticos. É o caso da cubana Judinella Caridad Castro Pérez, mãe de Roland Jesus Castillo Castro, preso aos 17 anos e condenado a 18 anos de prisão por se manifestar no dia 11 de julho de 2021. Em 24 de fevereiro, Pedro Castro Pérez, uma paciente com câncer, foi presa acusada de desacato por pedir a libertação do seu filho. Ela foi libertada duas semanas depois. Dos 1.027 casos, há 38 menores, incluindo um de 13 anos. 20 já estão condenados a uma pena média de 7 anos de prisão. Duas meninas e 14 meninos, verificados pela APD, foram condenados pelo alegado crime de sedição. Um total de 169 manifestantes, incluindo esses menores, foram processados por sedição. Cerca de 652 presos já foram sentenciados, sendo 259 deles com penas superiores a 10 anos. Pelo menos 131 mulheres são prisioneiras políticas do regime cubano. Prisoners Defenders sustenta que, nas manifestações de 11 de julho, mais de 5 mil pessoas foram presas e mais de 1.500 foram processadas criminalmente, incluindo menores de idade. A abril de 2021 começou com 140 presos políticos na ilha. Ou seja, esse número se multiplicou por 10 em um ano. Desde então, e até 31 de março de 2022, foram adicionados mais de 1.061 novos presos políticos. De 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2022, um total de 1.204 presos políticos sofreram prisão política em Cuba. Pessoas sendo condenadas, processadas, presas pelos simples fatos de opinar, pelo crime de opinião. Até menores de idade, crianças de 13 anos sendo presas por se manifestarem, por quererem o melhor para o seu país, por quererem liberdade para o seu país, para eles, para a sua família, para os seus amigos. É isso que acontece em Cuba, quando você sai às ruas pacificamente, sem manifestar contra a ditadura e a favor da liberdade. Você vai preso, pega 18, 10, 15 anos de prisão por querer o melhor para o seu país. Essa é a realidade que Cuba vive hoje e que muitos retardados brasileiros defendem, apoiam e queiram o mesmo para o resto do mundo.